É a coisa mais básica que se podia querer que você entendesse. Mas tem muita gente que até o dia de hoje não entende. E eu pago um preço absurdo por querer ser um fiel dispenseiro, por saber que Deus me deu a chave da dispensa. Então ir lá e a chave é Cristo, e abrir e abrir e tirar da dispensa, como Jesus disse que todo escriba versado no reino de Deus, tira do seu depósito, da sua dispensa, coisas novas e coisas velhas. Eu queria trazer sempre coisas novas, mas às vezes eu sou forçado a trazer as coisas que já deviam estar absorvidas por nós há pelo menos dois mil anos. Mas a gente é atrapalhado e atrapalhado, e o pior inimigo dessa revelação é o cristianismo. Assim como os judaizantes foram o pior inimigo dessa revelação do evangelho na vida de Paulo e de alguns apóstolos mais evoluídos, hoje é o cristianismo, que é o pior inimigo do evangelho. Tentando fazer esse casamento, tentando amarrar esse nó górdio entre Jesus e Moisés e deixando com isso as pessoas atadas, perdendo um tempo perene com o nó górdio, sem saber quem Jesus, como Alexandre o Grande fez no mito, cortou o nó górdio, Jesus rasgou o véu, abriu tudo, falou, acabou. Isso tudo aqui é palhaçada, é distração, esse nó não amarra mais nada, como essa lei está cumprida definitivamente. Jesus, eu vou encerrar por aqui e vou prosseguir na exposição de Mateus, pedindo que esse que é um dos textos que mais complicam a vida das pessoas, mais usados pelo diabo para fazerem tentação, angústia e culpa do coração de quem nunca entendeu a realidade, a plenitude, a largueza, a profundidade do evangelho. Eu te imploro que por tua graça alguém compreenda e que quem compreenda fique livre do medo, da culpa, da angústia, da morte, do pavor e que isso traga para nós saúde mental, saúde psíquica, saúde emocional, saúde espiritual, porque com teu perdão também vem saúde física, porque as nossas culpas somatizáveis que adoecem nosso corpo, nossa alma, nossa mente, nosso espírito, já estão cancelados em Cristo Jesus, já está tudo cumprido, eu posso andar sem medo e usufruir como um macário de Deus, de dar paz que excede a todo entendimento, porque está tudo consumado em Cristo Jesus. O meu Senhor e o Senhor de quem quer que queira viver, segundo a alegria desse evangelho e traz essa pacificação que nenhuma psicologia, nenhuma filosofia, nenhum sábio consegue transferir para o coração de ninguém. mas é pelo evangelho aplicado pelo Espírito Santo em nós que a gente toma paz, posse disso e transcende a toda compreensão, mas que se torna uma realidade que encara a morte, a perda, o luto, a falência, a miséria, a desgraça, a fome, a sede, o juízo, o julgamento, qualquer coisa, e não perde a esperança, e não volta atrás, e prossegue adiante, tem medo de nada, arromba a porta do inferno, entra e sai, e acha pastagem, porque está tudo pago e consumado e realizado em nome de Jesus. Amém.